Boa noite! Boa noite! Gente, obrigada pelo carinho. Mais uma vez aqui, representando o Sarau Poetas Compulsivos. É muito emocionante ver o talento que Morreba tem, o talento que a Baixada Fluminense tem. Eu preciso dizer para vocês que Enraizados é o meu quilombo, é o lugar que eu me encontro e me reencontro também. E é muita honra estar apresentando esse sarau mais uma vez aqui dentro do Festival Caleidoscópio. E queria chamar aqui para somar comigo nesse momento Átomo Pseudo Poeta. Recebam com muitas palmas. E tira o olho que eu estou pegando. Tira o olho que eu estou pegando, não é de hoje. Deus te abençoe, minha filha. Tirei, André? Nossa, eu vim avisar rapidinho que depois do show do Embute tem o microfone aberto. Oi? Ah, isso não vou fazer, não. Hoje é no amor, hoje é no amor. Tem o microfone aberto, depois do show do Embute, já tem umas pessoas inscritas, mas se elas forem rápidas, talvez sobra algum tempo para alguma outra pessoa fazer a poesia. Então, lembrando que hoje é papum, o horário é muito em cima, tudo cronometrado. E como é papum, vamos correr, vamos correr. Antes de qualquer coisa, meus agradecimentos aqui a todos, todas e todos presentes. O nosso Festival Calidoscópio é a nona edição desse festival. Ele está celebrando os 50 anos da cultura hip-hop como seu tema central, buscando promover a interação entre diferentes gerações de artistas. Assim como as edições anteriores, este evento foi moldado por inúmeras mentes e mãos, proveniente do SEPEC, que é o curso prático de produção de eventos culturais do Instituto Enraizado. A diversidade que vemos aqui hoje só foi possível graças à colaboração de cada participante do curso, e que tem alguns de vocês aqui presentes. Obrigada pela presença. Destacando-se a importância da união e esforços. Gostaria de expressar nossa gratidão a FENIG, também especialmente ao presidente Miguel Ribeiro e a toda a sua equipe, com destaque para Raquel Batalha, pelo apoio valioso que proporcionaram. Além disso, queremos reconhecer e agradecer ao vereador Márcio Guerreiro por sua parceria essencial nessa edição do festival. E com grande satisfação que destacamos o patrocínio da Secretaria Especial de Cultura vinculada ao Ministério do Turismo. Hoje, novamente, Ministério da Cultura, que tornou possível a realização desta edição do festival, o Caleidoscópio. Bom, átomo pseudopoeta, vamos fazer poesia, porque o nosso sarau é para isso? Deixa eu só ver se o nosso artista já está pronto. Então vamos fazer show. Esse aqui, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito fã do trabalho dele. É o meu irmão de luta. Meu irmão de trabalho. Embute. Matheus Figueiredo de Souza Cândido, ou Embute para os íntimos, como é chamado no rap. Circula no underground do rap da Baixada Fluminense desde 2012. Embute compõe suas letras, baseada na vivência da Baixada Fluminense, alternando entre sons pesados e relatos caóticos de sua persona, Drunk Lorde. Embute ajudou a fundar, em 2016, o coletivo Rosa Gangue com seus amigos do bairro de Éden, São João de Meriti. O último trabalho lançado, Drunk Mode, volume 1, ainda conta com um mini documentário. Boa noite, morragudo. Vamos que vamos, hein? Fazer um barulho. Recebam com muitas palmas e sorrisos. Embute! Recebam o game, B.A. em cada frame, nem sei se é pra fame, mas não esqueça my name, longe de qualquer história. Meu bonde faz história, só papo de vitória, levanta a mão e deglória, venci as estatísticas, nunca fui preso. Depois de algumas duras, ganças saí ileso. Nunca fiz padrão Zé Sul, grana fraca, mentifu, morador da BXD, incorporo o Sul Tizu, herdero do Atabaque, pronto pro Conta-Atac, não venda a Disneylândia, se vive no Iraque. O que setem das que caem, se parecem com meu pai, carrego a cor do meu pai, carrego a dor do meu pai, não quero andar com medo, se a tarde chega cedo, se fosse que o enredo, pro esperma fica azedo, relação causa e e efeito, futuro quase perfeito, o único defeito, é que eu não sei mentir direito. Vai virar. Chama. Energia, caralho. Yeah, 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 yeah. Oro por mim pelos meus, vivo brincando de Zeus, na Matrix sou morreu, entre personas permaneço eu. Quero meu rentável, não sou MC vendável, quero grana sempre estável, o meu corre ser viável. Meu verso, meu beat, minha pressa é minha púnica, visão compartilhada, zero erros, meta única. Cuidado com onde quer o trem, dinheiro nós quem? Já não tem. Viver se amaldita em busca dos plaquete, sei, fazendo o meu sempre, o meu tranquilo, é o que eu escrevo. Faço minha fé, não corre, não dependo de trevo. Não desacredita não, baby, ainda é cedo. O mundo é nosso, sempre nosso, eu não tenho medo não. Eu desço pro arrego, seu presente de grego, entregável, pus pela vela, eu não nego, nego, nego e lego não combinam, tempo e vida ensinam, preto e dinheiro combinam, preto e dinheiro combinam. Vivência é ciência exata, preto e pobre já tem data, não é cromos que te mata, é rubeira que te mata. Preto rico é perigoso, formado é perigoso, preto preso justamente, deixa o sistema orgulhoso. Porco, filha da puta, é o porco, filha da puta, é o porco, filha da puta, muito suja aí. Barulho, caralho, energia.